Meu nome é Rosemar Vieira da Silva, tenho 48 anos. Sou a mãe do Eduardo, policial civil, que foi morto em 19 de quadro de 2012. O Eduardo trabalhava na 65DP, em Magé. Eles estavam vindo para casa, o Eduardo estava vindo para casa, quando ia para a faculdade. E em frente ao hospital de Seracuruna, ali na Washington Wies, um carro atravessou a pista. E começou uma troca de tiros. E nessa troca de tiros, o Eduardo foi o primeiro a sair da viatura, que ele estava atrás. E o segundo foi o motorista, e o terceiro foi o que ia tirar a vida do meu filho. Você fica sem saber quem procurar. E lá no sepultamento mesmo do Eduardo, eu tive contato com alguns amigos do Eduardo, que também é da mesma instituição, que é a polícia civil. Outros que eram policiais militares e falaram comigo. Dona Rosemar, a senhora não deixa de procurar o deputado Marcelo Freixo. O que ele fez é me apoiar em todos os sentidos de que houvesse uma investigação do Ministério Público, porque achava muito estranho aquele tiro ter saído de trás, vindo de trás, de cima para baixo, no suposto assalto. E aí, depois disso tudo, veio a tona, né, que quem matou meu filho verdadeiramente foi um outro policial civil. Então, as famílias policiais não sabem quem recorrer, porque o Estado também não ajuda. Deixa, acha que é uma estatística, né, todo hoje em dia, infelizmente, policial morrer virou já rotina. Então, a família do policial não sabe o que fazer e sempre escuta que não vai ajudar os direitos humanos. E no nosso caso, eu acho que a gente é prova viva disso, no nosso caso, a gente teve a ajuda da equipe do Freixo e do Freixo. Eu estava sozinha, sozinha, porque houve corporativismo, né, na polícia civil, então eu estava sozinha. E eu contei com a ajuda dele e ele me ajudou em todos os sentidos. Eu acho que o trabalho que ele faz, todo o trabalho que ele fez tão seriamente durante todos esses anos, eu acho que tem que se refletir agora.